Oi gente, vai começar mais um vlog no canal, então ó, já senta aquele dedo no like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, gente, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, é, eu preciso muita ajuda de vocês pra se inscrever e compartilhar, ok? Bom, eu vou fazer a minha make e volto com a make já finalizada, tá bom? Bom gente, eu já finalizei a make, ó, com a coisa bem menininha, com a sobrancelha bem demônia, e agora eu tô aprendendo com a sobrancelha, ó, até que não ficou tão torta, né? Mas ficou belíssima a maquiagem, olha, go! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, eu vou finalizar o vlog por aqui. Eu já cheguei em casa, tá? Ó, a make tá polidíssima ainda. Olha o glow. Glow, vocês querem glow, arroba. Bom, só o batom que deu uma cagadinha, mas isso é normal, né? Olha a raiz dessa demônia, gente. Olha a raiz dessa demônia. Bom, gente, a festa tava lotada, tava incrível. Então, olha, eu acho que ficou maravilhoso. Sério, tipo, a festa tava maravilhosa. Então, é... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, comentar, compartilhar, gente. E, por favor, me segue lá no Insta. Me segue lá no Insta, porque tinha posta. Eu tinha um bapho lá, tá bom? E, ó, um beijo. E até o próximo vídeo. Glow. E, ó, um beijo.